Olá pessoas tudo bem estão me ouvindo bem muito bem então nós fizemos aí né uma combinação é a nossa Live do gongo que não vai ser bem Live mais mas inspirada na Live do bom a gente repete para fazer essa gravação do concurso das Produções das Mulheres e também o homem X-Men né que a gente tá colocando aqui no concurso são 12 candidatos que a gente vai por então para concorrer temos hoje então dois jurados que vão definir então quem é a melhor né a mais bonita a mais bem elaborada e aí eu queria saber de vocês é Ricardo tá aí o gongo tá pronto eu achei baixo esse gongo mas achei baixo não tá bom tá bom tá parecendo um protesto que o povo tá gritando muito luta aí está postos eu sou a jurada que tá comendo pipoca isso mesmo muito bem muito bem bom então eu vou mostrar para vocês as duplas nós organizamos em chaves então né para gente colocar e escolher as finalistas então nós temos nesse canto de cá duas versões da Vampira né então a bem a direita então tem uma versão que é a versão essa aqui que a savage né uma versão selvagem vejam da ilha e e essa versão clássica aí então são essas as duas basicamente a versão pré-pandemia e pós-pandemia basicamente assim basicamente isso amigo duas outras candidatas que é a versão da Tempestade no uniforme clássico dos anos 90 e essa outra punk na versão então dos anos 80 tá bom tá dando para ver bem tá tá dando para ver ou tá pixelado como que tá não tá ótimo não tá excelente então beleza e aqui nós temos o Richter né o único candidato homem aqui então comparecendo e olha só a Dessler então é a mais nova candidata que acabou de ser feita especialmente para o nosso encontro de hoje porque não dava para para fazer apenas né o show do gongo com candidatas repetidas então acabei produzindo um pouquinho mais e aí então só para dar um pouquinho né de spoiler do que a gente tem para cá tem mais candidatas aqui aguardando estão todas na fila aqui esperando para poder participar do concurso então inicialmente a gente começa a gente começa com essas seis candidatas e aí eu queria ouvir de vocês quais a gente segura quais a gente gonga para começar a primeira chave primeira chave vampira segunda e terceira chave beleza vamos lá vamos lá jurado por favor eu acho que primeiro tem que ser a lu quem depende o gongo é o que cara eu sou café com leite e o meu voto vale 20% e o dele que tem o gongo vale 95 95 e aí quem vocês escolhem não é bom vamos lá na primeira chave não dá só o voto da chave 1 depois a gente vai dar o chave 1 aqui chave 1 tem que justificar o voto não é bom eu sempre sou a favor de uma selvageria né então hoje o meu voto vai para a vampira selvagem certo muito bem o ricardo bom considerando o clipe da destiny child ai meu deus adoro a vampira clássica gongada eliminada meu deus eliminada tá linda tá roupa tá todo mundo desesperado com a pandemia ninguém mais tem roupa direito tá com muita roupa tá muito tá muito confortável ninguém ninguém mais tá assim muito bem então ficou essa vamos eu posso deixá-la no palco ou vocês preferem que eu que eu retire deixa no palco para a gente ver da mão deixa lá no duas tempestades é a chave 2 vocês preferem a versão uniforme clássico dos anos 90 ou anos 80 e aí então vou dar um uma aproximada aqui para vocês terem os detalhes dela com moicano cabelo mais compridinho atrás a jaqueta nova que ela não não tinha antes né eu acabei utilizando uma jaqueta que imita um couro né e cortei as mangas para ficar realmente o coletinho dela que ela usa e aí vocês votam em quem jurada lu e eu voto nos anos 80 essa aqui maravilhosa eu quero essa jaqueta agora e o nosso gongo diz o que eu entendi porque que os anos 90 é mais comportado do que os anos 80 aí uma caretice né não é careta aí não nada nada muita calcinha tem mais dessa boneca e aí eu gosto muito careta e vamos gongar a gente careta a clássica está eliminada coitada ela vai dar um caldo mais a gente gosta ela vai mandar raios para vocês ó vários raios para vocês ela vai mandar e até caiu raios e caiu tudo é pronto bom agora então a chave 3 vocês podem escolher entre rictor que tá aqui e a dezler que ela então tem um super poder de materializar o som ela é uma cantora da discoteca e aí quem fica olha eu sei que ele é minoria tá com uma galocha de chuva maravilhosa mas eu não resisto esses patins gente pra mim tem patins tem que ganhar certo e aí como ficou bom gente a madonna ganha e a gay branquela eliminada então tchau gente tô chorando gente a minoria foi eliminado e o que que esse cabelo também gente não nada não a madonna é maravilhosa temos as três certo certíssimo então beleza então eu vou juntar as que ficaram as finalistas vou colocá-las no cantinho para gente não atrapalhar as próximas candidatas e agora vai vai ser o drama para que essa que tiver vou deixar ela aqui também no cantinho jogando um pouco de luz na cara das das concorrentes adoro então as próximas temos a jim grey conseguem ver direitinho sim tá jim grey também temos a dominó a versão do filme do depo temos filha do magneto a polares jim grey versus jubileu bom alguém falou de patins essa agora eu acho que é melhor deixar só essas duas chaves porque senão não vai dar espaço eu acho pode ser não mas cabe 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 ali só afastar um pouco a câmera pronto tá bom então próxima chave que a chave quatro são essas duas vocês ficam com jim grey ou com a dominó parece tá perdendo o foco tá saindo o foco saiu o foco que coisa né o foco sumiu mesmo deixa eu ver se eu vou movimentando melhorou melhorou tá melhor tá e aí vocês escolhem qual e perdeu o foco de novo gente que foco foco ficam com qual olha é esses cabelos esses cabelos estão maravilhosos tá só para constar das duas maravilhoso das duas adorei olha que bom muito sim mas eu vou ficar com a dominó porque eu não sou muito fã da jim grey pois ela só grita scott no desenho né o evolution não tá legal tudo é um scott eu achei a opinião da jurada um polêmica é porque eu achei o cabelo da jim grey gente não não é l'oreal paris não não é l'oreal eu gostei do cabelo da jim grey eu gostei e olha que ele foi feito alguns meses atrás até que ficou gente ó coitado não tá aquele cabelinho muito ajeitadinho dela não tá mais ela vive passando creme naquele cabelo que você vive esticado e aí não tem condições a jim grey é muito chata alguém gosta da jim grey gente pode fazer isso é verdade então bom gada bom gada quem gostar já sai do vídeo ai ai scott manda ela e o scott por que que não fica com o wolverine né e eles são dois personagens que 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 o wolverine também foi se interessar por jim grey é porque a gente era tão mais interessante ele é tão legal não dá pra entender não dá pra entender agora então as duas aqui temos a polares filha do magneto fazendo um exercício ali ó tá aqui curtindo uma malhação filha do magneto com quem adoro e vejam que como é que é filha do magneto com quem quero fazer dna em teste dna eu acho que cadê a esposa do magneto e vejam que agora a jubileu ela vem com patins lembram que eu não tinha patins agora tem um patins com os poderes o chiclete de mascar na boca e patins tá bem anos 90 quem fica jurada lu eu adoro patins mas eu também adoro um drama eu fico com a filha do magneto em busca sim polêmica e agora a mãe adora esse cabelo verde adoro eu quero esse cabelo e agora a polêmica e o gom vai ser pra quem agora bom eu já falei anteriormente que a jubileu é ótima pra ir pra uma festa porque ela faz toda animação você não precisa comprar nada não gasta dinheiro ela já faz iluminação não precisa pagar light não precisa nada e a outra não só eu não tô gostando da vibe vegana como nada de nepotismo não quero nepotismo abaixo o nepotismo nepotismo igual um gado mas amigo e agora como é que fica chega lá fora mas o voto da lu a gente desvaloriza o voto da lu é isso desvaloriza completamente não tem que ter um critério de desempate então o desempate faltou hoje na live pronto cancelada bom ela vai chorando ela vai fazendo alteração vai comer o pai vai ela dar um rolê muito bem então tá então fica a jubile de patins colocando ela aqui no cantinho a disputa vai ser difícil agora o pai é todo amargurado com o mundo né como é que ele vai chamar a namorada para aturar aquela chatice olha que namorada garoto foi um casinho que ele teve caminho posso contar a maior polêmica posso contar a maior polêmica posso contar a maior polêmica pode na isso ele namora a vampira nessa gente tá bom para vocês ele é muito chato só o xavier para aturar ele olha só eu posso falar uma coisa eu posso falar uma coisa o magneto é um dos meus preferidos inclusive estou vestido dele ó conseguem ver gente mas ele só fala em matar o humano vira esse disco gente mas é capaz é capaz de ter tido essa menina com uma humana você sabe que o drama eu gosto do magneto eu adoro vocês sabem como que ele foi em quem ele foi baseado assim de certo modo então o stan lee e o jack kirby eles se inspiraram obviamente em dois grandes líderes negros olha que polêmica o malcomex exato então martin luther king e o xavier que quer a paz e o malcomex não é bater é bater em frente entendeu então a representação do magneto é do malcomex eu acho muito legal na verdade agora e aí vem né os brancos fazendo branquices ao invés de colocar negros colocaram brancos no lugar eu achei eu não achei que homenageou ninguém mas tudo bem eu acho que é mais na verdade uma apropriação de delas eu acho que é 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 uma apropriação de delas e aí a gente vota em quem aqui nessas duas apresenta mesmo a Emma falou a Sylock que está aqui e temos a Emma Frost rica e poderosa aqui qual vocês preferem olha eu sei que eu vou ser gongada mas eu vou ficar com a Emma Frost porque eu adoro esse cálice gente maravilhoso acho ela muito rica essa coisa de virar diamante essa coisa maravilhosa eu adoro é um escândalo servindo um drink para a Lu ela sabe bem adoro adoro esse estilo dela só a calcinha está muito grande mas tudo bem para eu não quero objetificar você acha que calçola é eu estou mudando menina é fralda e aí quem fica mas você sabe que ela não usa essa calcinha grande né eu sei mas eu não quis fazer pequena não tá certo tá certo eu voto não e aí quem fica humm gente eu acho que é Emma Frost também porque a outra é uma cópia do Mortal Kombat que veio depois ah é a Kitana o campeão do futuro a Kitana e ainda com essa com esse chiclete colado na mão gente o poder dela é fazer chiclete não o poder dela é uma adaga psíquica ela vai encher na sua cabeça de raiva de raiva não pega essa adaga e vai para a dega tá fora é mais rica adoro adoro então tentação esse é o primeiro bloco que a gente tem então o bloco das vencedoras vamos só organizar agora então para a final pode ser tchau 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 tchau